Música E aí, galera do canal, beleza? Tô aqui com mais uma gameplay de Jurassic World, o jogo E pessoal, nessa gameplay aí, a gente vai fazer um evento pra pegar aí esse pacote da Batalha Cenozoica Olha só, pessoal, olha os prêmios que a gente pode ganhar Tem vários dinossauros VIPs, dinossauros de torneio Porém, né, tem aqueles dinossauros que não são tão agradáveis assim Que são os comuns, né, porém não mostram aqui Aqui só mostra raro, porém a gente também pode pegar dinossauros comuns nesse pacote Que é uma coisa que eu não quero, né, e é muito comum de acontecer, literalmente Então, vamos lá, pessoal, vamos começar aqui com esse eventinho maravilhoso Vamos ver o que a gente vai enfrentar Vamos abrir aqui Às vezes esse negócio dá uma crachada pra abrir que eu não entendo, velho Dá uma demora Ah não, foi eu que não cliquei Vamos lá, pessoal Olha só, tem um leão marsupial, um sarcastodonte E outro leão marsupial Bom, como vocês podem ver aí, ó São três animais aí do gelinho, né Que tem um simbolizinho das neves Mas é isso aí Vamos lá, então Vamos começar aqui, deixa eu ver Hum, temos que usar dinossauros Dinossauros não, caraca Temos que usar criaturas das cavernas Isso não é dinossauro, cara Isso é criaturas cenozoicas Mas enfim, isso são criaturas cenozoicas, né Bom, vamos começar então Vamos colocar aqui na frente um Andrius Sarkos Hum, deixa eu ver Hum, 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 hum Entelodonte não, não é vantagem, né Eremotério e um Andrius Sarkos De novo, vamos ver Deixa eu ver, pessoal Se tá muito bom Deixa eu ver se dá pra realmente fazer Tá Vamos nessa, pessoal Estamos na vantagem de classe, né Enfrentamos os três bichinhos das neves aí Temos nossos animais das cavernas Então tá bem suave Bom, vamos começar aqui bloqueando Pra gente pegar a vantagem de pontos, beleza Vai que ele mande todos esses pontos que ele tem aí Aí a gente fica meio vulnerável, entendeu Mas como ele não mandou nada Vamos começar a salvar também, né Olha só, ele já tem quatro pontos Opa, manda quatro docinho Boa, garoto, ele mandou quatro pontos Aí sim, hein Boa, garoto Vamos lá, então, pessoal Vamos começar aqui Eremotério Vamos lá, Eremotério Boa, garoto Caraca, olha o tanto de dano, cara Não tem necessidade disso Tchauzinho Seu leãozinho É a Pantera Negra, né Olha o ursão Entrou o ursão Sarcassodonte Vamos ver o que ele vai fazer Olha as unhas, cara Do Eremotério Ele fica com as unhas no chão Ui, que ar Que negócio foi esse aí Foi um... Foi uma pressão louca Mas enfim, vamos lá, então Vamos finalizar com ele, né Beleza Vamos salvar tudo, pessoal Vamos salvar tudo Boa, garoto Vai lá, Eremotério Eita, nóis Já foi, pessoal Sarcassodonte já era Entra agora o leão Marzupial Vamos ver o que ele vai fazer Olha, não mandou nada Beleza, pessoal Então vai lá, Eremotério Mostre sua raiva pra ele Vai lá Boa, pessoal Primeiro estágio Foi finalizado, hein É isso aí Vamos ao próximo Vamos ver o que a gente vai enfrentar Né, cara Temos desse estágio Vamos ver Beleza Peguei esse quantinho de DNA Isso é bom Olha só Endricotério Leão Marzupial E leão Marzupial Boa Isso aí Vamos lá, então Contra o Endricotério ali A gente vai usar o bichinho das neves, né Nada melhor do que a gente usar o nosso Smildon Não, não Smildon não, hein Smildon está meio Meio fraquinho, né Bom, vamos usar o nosso mamutão, então Mamute Deixa eu ver Deixa eu ver Vamos usar o Eremotério aqui Não, acho que não tem necessidade, né André Sarkos Eremotério Vamos usar o Eremotério mesmo Vamos lá Eremotério E depois a gente usa o nosso Tigrezinho Não, o Tigrezinho é muito forte Não tem necessidade Vamos usar esse aqui, ó Vamos nessa Vamos lá, hein Vamos começar Agora sim eu posso começar numa boa Salvando pontos Estamos na vantagem de classe, né Então tá bem suave Vamos lá, Eremotério Olha o tamanho dessa girafinha Girafa do que se fosse pequeno Bom, vem cá o leão De novo Olha, ele não fez nada, né Ele vai fazer o que Contra o mamutizão? Ele mandou dois Nossa Isso Não, não finalizou Mandou dois de três Não finalizou Vamos lá, então Um, dois, três Salva tudo, hein Mamutizão Nossa, ele salvou What? Espera aí, deixa eu ver Será que ele salvou Ou ele tinha só dois pontos? Ah, ele salvou É isso aí Manda quatro Vai Boa, garoto Ele mandou quatro pontos Finalizou meu mamutizão Eita Nossa, mamute Olha só, mamute Mamute demora pra tombar, cara Bom Pelo menos aí Ele ficou totalmente vulnerável, né Isso é bom pra gente Vamos lá Vamos trocar aqui pra vantagem de classe Entrou o nosso Sarcastodonte Agora Correndo lindão Vamos ver Beleza Salva dois Agora Vamos lá, hein Tchauzinho, girafinha Bum Hihi Que tapa bem dada Certeiro, hein Vamos lá Entrou agora o outro Léon Marsupial Que ele tem É isso? É, isso aí Vem cá, então Vem lá Ele tem quatro pontos Ele mandou três Ficou praticamente vulnerável Agora é só o nosso Eremotério Finalizar Mais uma vez Fala, Eremotério Esse Eremotério É muito lindão, velho Olha o tamanho dele Parece a preguiça Cid Beleza, pessoal Estágio dois Foi finalizado, hein Vamos ao próximo E vamos ver o que a gente vai ganhar nesse pacote Cara, eu espero mesmo Tô cansado de ganhar besteiras nesses pacotes Que não tá legal, hein Ganhando pacote Ganhando dinossauros comuns Dinossauros raros Tá meio tenso Bom Vamos lá, hein Dricotério, leão e leão Caraca, só isso Leão, leão Nossa, beleza Vamos lá, então Vamos colocar aqui agora O outro mamute Deixa eu ver Outro leão também Vamos colocar aqui o nosso Deixa eu ver aqui, velho Vamos ver Pessoal, eu vou usar uns dinossaurinhos mais Dinossaurinhos? Vamos usar umas criaturazinhas mais razoáveis Aqui, né Para dar uma dificultada Vamos ver aqui Um Andreal Um Andreal E um Smildon Vamos lá Vamos lutar Bom, vamos começar aqui salvando Como sempre, né Estamos naquela boa Bela Vantagens De classe Isso é bom Olha só Ele trocou pro leãozinho Opa, ele mandou um point, hein Boa, isso aí Bom, vamos salvar então, né Deixa eu ver É, vamos salvar Não tem problema Manda dois, docinho Vai Opa, mandou só um Boa, pessoal Isso é bom também Não dá nada Vamos finalizar com esse tigrinho, então Uma, duas Será que ele salvou, cara? Eu acho que ele salvou Vamos mandar Vamos salvar pra ver Não, ele bloqueou Caraca Beleza, pessoal Não tem problema Pelo menos tiramos aí 50% do HP dele Olha, mandou três Boa, garoto Ficou vulnerável, hein Isso é bom Isso é bom Vamos ver aqui Será que a gente entra em vantagem de classe? Beleza Entramos em vantagem de classe Boa Vamos lá, então Um Um, dois, três Salva quatro Isso aí, galera E pra quem tiver dúvidas aí Eu uso o emulador Blue Stakes 3, tá Eu jogo no PC Através desse emulador Certinho Vamos lá, hein Ele tem quatro pontos agora Olha, ele trocou pra Windricotério Nossa, girafona bonitinha Mandou dois points Boa, garoto Pera aí, então Meu tigrão vai te dar um jeito Pera aí Beleza Caraca, esse tigrão é muito lindo Cara, olha isso Que lindão Vamos lá Um, dois Três Já era E salva o restante, pessoal Vamos ver Vai lá, tigrão Já foi Boa Agora só falta esse aí Pra gente finalizar esse eventinho, hein Vamos ver Olha, tem cinco pontos Ele não mandou nada ainda Então Fala, leãozão Mostra pra ele do que você é capaz Quer dizer, leão não, cara É o tigre Mas é isso aí Finalizamos, pessoal Mais uma luteia Boa, garoto Vamos lá, hein Vamos ver qual será o prêmio Vamos ver Quero ver qual será o prêmio agora Pacote da batalha Cara, se eu ganhasse um Tanicolagros Pessoal Seria Seria demais, cara Não tem nem palavras pra descrever Se eu ganhasse esse bicho, hein Esse Tanicolagros aqui Que tá do lado do Sushomimo Sucomimo Desculpa Vamos ver Vamos abrir Hum Pegamos um raro Cara, nossa Não é bem o que eu queria Mas tudo bem Pelo menos pegamos aí 500 DNA Centrobook 52 mil de alimento Coisa que eu tô precisando, né Tô com metade ali de alimento Do que eu sou acostumado a ter E é isso aí, pessoal Finalizamos esse eventinho, hein Ó Em breve aí Teremos o Daqui a algumas horas, né O torneio do Will Tiranus Dessa vez eu vou ganhar o Will Tiranus E fazer o híbrido mais forte O Will Dom, beleza Porque No último torneio aí Do Will Tiranus Que teve Eu não Eu não joguei, tá Eu não joguei E acabei aí Não pegando o Will Tiranus Porque eu tava trabalhando muito E etc Tava muito ocupado Nesse tempo, beleza Mas agora eu já tô mais aliviado Já tô mais tranquilo Então eu vou tá podendo aí jogar E tá pegando o Will Tiranus E assim fazer o Will Dom O nosso lindo Cadê? 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 Com o nosso lindão aqui, ó Com o nosso trodonzinho, cara O trodonzinho é muito bonitinho Vai lá, trodonzinho Bom, e pra quem tem dúvidas, pessoal Eu queria ganhar esse aqui, ó Queria ganhar esse dinossauro Naquele pacote cenozóico, ó Falta só esse Pra gente fazer aí Ele no nível 40 Na verdade, falta só um Pra gente ter o Tanicolagros No nível 40, beleza? Inclusive Deixa eu ler aqui Algumas curiosidades sobre ele, né Vamos lá, então Vamos lá Você sabia que Tanicolagros significa Caçador de membros longos? Hum, é? Ele tem membros longos, né? Ele tem patas longas Tem caudas longas Pescoços longos Que legal, bonitinho Olha só a animação dele Bom, vamos lá no 2 Evolução 2 Um Tanicolagros adulto Pode passar de 4 metros de comprimento E pesar até 120 quilos Caraca, era uma máquina, hein? Bom, evolução 3 O Tanicolagros tem um focinho De ponta arredondada Sua cabeça é grande Alongada E retangular Por causa disso Hum, legal, pessoal Ele é muito legal Bom, evolução 4 Infelizmente a gente ainda não tem, né? Porque essa evolução aí É só quando a gente pegar Mais um Tanicolagros E fazer aí ele Colocar ele no nível 40 Beleza? Então vamos colocar no nível 10 aqui Só pra vocês verem Como é que fica Olha, ele consome bastante alimento, hein? Mas é isso aí, pessoal Olha aí Beleza, que bonitão Bom, deixa eu mostrar ele aqui, ó Nível 30 Pra vocês verem Nível 20 E nível 10 Que já é consideravelmente forte Beleza? Então é isso aí, pessoal Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Se inscreva no canal Deixe seu like Deixe aí sugestões Para os próximos vídeos Por favor mesmo Deixe seu like Porque o YouTube só entende Que você está gostando dos vídeos Quando você deixa o like, hein? Se você não deixar o like O YouTube vai entender aí Que você não está gostando dos vídeos E não vai estar aí Nem notificando Nem sugerindo Meus novos vídeos Pra você Certinho? Então, valeu Próximas gameplays Fui Próximas gameplays